Um policial penal de 46 anos morreu em um gravíssimo acidente de trânsito registrado nesta quinta-feira 20 de julho. O acidente aconteceu na rodovia BR-282, em Rancho Queimado, Santa Catarina. Segundo informações, Alexandro Luiz Júlio conduziu um Ford Fiesta, quando por volta das 10 horas da manhã aconteceu o acidente fatal. Alexandro colidiu Fiesta frontalmente com o caminhão Volvo. Com a força do impacto, o Fiesta ficou destruído e a vítima sofreu ferimentos graves vindo a óbito no local do acidente antes da chegada dos socorristas. O condutor do caminhão, um homem de 32 anos, não teve ferimentos. Segundo relatos, um terceiro veículo também se envolveu no acidente, um Fiat Punto. O seu condutor, um homem de 68 anos, também não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência e também orientar o trânsito até que os veículos fossem retirados da via. Conforme informações, Alexandro Luiz Júlio era policial penal e morava em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Alexandro. Nas redes sociais, familiares e amigos rem scalesiam da via Legenda Adriana Zanotto